Música Os patrocinadores bancaram aqui o programa Pediram pra gente fazer o Unbox Bonito né, língua inglesa Língua inglesa, coisa da Inglaterra É muito bonito, fala Unbox Então vamos fazer aqui o desencatochamento Desencatochamento aqui do Nerd ao Cubo O que que vem Nerd ao Cubo esse mês? Vem a caixa de remédio da Mulher Maravilha? O que que nós temos aqui? Aê, Nerd ao Cubo, tá sabendo quem tá patrocinando Ó, vem o copinho de pinga com o avental Que é o copinho de pinga, ele já te serve de uma vez, entendeu? Cê, vem o copinho de pinga Ó a bandeira do Corinthians É uma fronha Não entendi nada Mas é uma fronha, fronha é bom Outro livro aqui ó, da Mulher Maravilha Mulher é maravilha né Mulher, pra mim toda mulher é mulher maravilha Então fiquem aí um beijo aí pra minhas rapazes Aqui a gente tem o Porta Copo Wave Que é do negócio aqui ó, do Coisas Estranhas É leve Coisas estranhas, aquela garota que o nome dela é 11 Porque ela não tinha nome Um mês grátis de assinatura do vídeo clube Do Luke Do Luke Não é Netflix, mas é Luke Aqui ó, eu não conheço Mas tá aqui o código pra você ó Pegou, pegou Quem não pegou Se por último camisa top no Top Topper né Aqui ó, camisa vermelha Daquela menina lá do Jogo dos Tronos Menina vai ser rainha aí ó Nerd ao Cubo é isso aí galera Você entra lá no site deles aqui ó, tá escrito aqui embaixo no descrivamento aqui do vídeo Paga um dinheiro Que pagaria a camisa Só que aí os caras te mandam uma caixa cheia de coisa E eu queria aproveitar aqui pra deixar um declaramento tá Nerd é o futuro Na minha época, colégio O nerd Todo mundo tirava sarro do nerd Os nerds tão aí hoje fazendo o que? Vendendo computador Que é o que rege o mundo São os computadores E vendendo caixa de presente Caixa de coisa Que vem surpresa Você paga uma camisa Só que vem até Wave livro Porta copo Bandeira do Curi Nossa Esse Nerd é o futuro mesmo gente Isso aí é Indiscutível Vocês estão aqui Uma coisa que sempre me perguntam é Damiane, como é que eu faço para seduzir as gata? Mentira, nem me perguntem isso Não sei nem falar perto de mulheres Mas então é por isso que hoje eu trago para vocês Aqui mesmo O Super Seducer O Super Seducer Eu quero muito apertar qualquer tecla e começar essa coisa Oi Nossa você é peludo Esse cara não tem cara de pegador Ele não parece ser um cara de pegador Mas enfim Tô morrendo com essas imagens Parece que eu tô num jogo do Brazzers Vamos lá Não que eu saiba o que é Brazzers Né? Capítulo 1 Mulher na rua Você está andando e uma garota chama sua atenção Você consegue pará-la Fazê-la falar contigo E conseguir que ela queira te ver de novo? Será que você consegue isso? Eu provavelmente quase com certeza muito de verdade mesmo não Vamos lá Vamos tocar Tô andando na rua Tô de boa Uau Que par de canelas incrível Nossa A cara Damn Seduziu Esse cara ele não perde tempo Eu adoro Eu adoro tanto esse tipo de jogo Aborde frontalmente O que é abordar frontalmente? A menina está andando E aí você faz um ZUM OLÁ Eu já fiz Não deu certo Aborde enviesado O que é enviesado? Finge ser cego Ande ao lado dela Dê um assovio Opa Como está? Andando ao lado dela É óbvio Que a melhor maneira de você se aproximar de uma mulher que você não conhece É você fingir ser cego Droga galera Parece que fingir ser cego não deu certo Dar um assovio Nossa Ande ao lado dela Isso com certeza ela não vai achar que eu sou um psicopata Aborde frontalmente Nossa vou me meter no meio do caminho dela Tenho certeza que ela vai adorar Foi o certo Tocando música Abordei frontalmente Eu acabei de te ver e queria dizer que você está muito elegante Elegante é um elogio que a gente não escuta hoje em dia, né? Eu acho muito errado Deixar claro aqui Mas infelizmente Os homens de hoje em dia eles não tem mais classe E eles falariam Eu acabei de te ver e queria te dizer que você está muito rabuda Isso não é legal Eu não te conheço de uma das minhas aulas de yoga Pergunta merda Eu acho que você é realmente linda Eu adorarei te... Eu não quero acreditar Eu não quero acreditar que isso está acontecendo Eu vou fazer um story sobre isso Eu preciso compartilhar com as pessoas Eu estou em live agora fazendo uma gravação No JogaMames Ao vivo Então o Rika passou com você E ele está fazendo um ano que é super seduto Eu acho que é sucesso Como que ela negou uma coisa dessa? Vou na B Vamos na B Eu só vi você e eu gostaria de te conhecer Então você tem um minuto? Não, na verdade Não, não até mesmo Por que não? Eu achei gentil Por que você me perguntou? Dá a oportunidade de dizer não Então Para você conquistar uma mulher Você não pode dar opção para ela de negar Ok Faz sentido Eu só vi você e queria te deixar de saber Que você parece muito elegante Achei Achei legal Quais são os seus planos para hoje? Eu vou ir ao parque Para alimentar os cachorros com o meu amigo O que? Para alimentar os cachorros? Sim E os cachorros? Não, apenas os cachorros Ela é racista contra pato Já não gostei dela Parece engraçado Eu nunca pensei sobre isso Comprar algumas almas E ir para a chora Você deve prová-la em algum momento Ok E o que você está fazendo hoje? Esse cara ele fala com a mulher Se eu fosse uma mulher Eu correria para longe Eu atravessaria a rua Porque ele parece muito psicopata Nossa Eu tinha chamado a polícia três vezes já Agora eu vou jogar sério Vamos jogar aqui para vencer agora Vamos conquistar a novinha Faça perguntas de forma Que ela fale bem mais que você Você é muito linda Posso te beijar agora? Não Faça perguntas de forma Que ela fale bem mais que você Porque você já falou para o caralho Não deu certo Então você tem que falar mais do que ela no início Nossa Eu já estou aprendendo muita coisa Não Eu só estou passando Há um parque lá E então Eu vou encontrar alguns amigos Mas eu tenho como 40 minutos E é por isso que quando eu vi você Eu pensei que você era amigo Então é por isso que eu vim aqui e falei Oi Ok É muito bom Porque você já parou para pensar Que sempre que você acerta algo Você vai ter duas mulheres na sua cama Não uma Tá aí outro segredo, tá gente Você tem que ser em inglês Para você conquistar uma mulher Pergunte que corte de cabelo Ela acha que ficaria bom em você Pode ser uma boa Porque o cabelo está grande Comece a se tocar Para ela ficar excitada O que? O que? O que? Comece a se tocar Comece a se tocar Para ela ficar excitada Pergunte o que ela faz Porque ela parece uma pessoa artística Eu trabalho em não-profit Não-profit? Charity, sim Ah, eu gosto de fazer em profit Não, eu estou brincando Eu estou brincando Você é solteira? Observe o nome dela E diga o seu nome também Vamos lá saber o meu nome C Se apresente D Olhe Embaixo Da saia dela Gente, olha só Primeiramente Eu gotejei água no meu óculos Eu Não o maníaco do parque Eu Me apresentaria Opção C Mas eu estou tão curioso Para ver o que acontece Na olhe embaixo da saia dela Se apresente, é o certo Fazer piada, rir, é muito bom Olha, eu preciso encontrar uns amigos Mas gostaria de vê-la de novo Qual o seu telefone? Interessante Porque você não parece desesperado Mas você já pega um contato Para trocar um derreo Eu sou foda Bem feito, você tem um número falsa O quê? O quê que você está falando? Eu não sei demais Vamos no pertencioso, então Se você ever tried climbing You know, like on these walls I've heard of it Você definitivamente tried Yeah, we'd like to Diga que você é um modelo de bunda E tente tocar na bunda dela Nossa É com certeza Isso vai funcionar Não precisa ler o resto Com certeza É a opção A Eu trabalho em IT Mas eu também sou uma modelo de ar Olha Vamos lá Olha isso O que você acha? É legal Beleza Beleza Tenha um toque Não, não, não Tenha sua mão É tudo bem Olha, eu posso tocar Oh meu Deus Não, você não pode Não, você não pode Mas eu posso pegar o seu trabalho Nossa, como que isso não deu certo, gente? Então, você sempre tem mulheres na rua? Vocês leram a opção D? O meu react de sorriso, tipo, foi pra isso Só se elas parecem que estão morrendo de vontade de dar Eu vou ser charmoso Quase nunca Mas se eu gosto de alguém Estou solteiro Por que não? Despretencioso Já usei essa Que? Honesto Gostei Olha, eu tenho alguns minutos Por que não tomamos um café? Talvez ela não tenha alguns minutos, né, meu querido? Olha, preciso encontrar os amigos Mas quero te ver de novo Qual o seu telefone? Já escolhi essa e não deu certo Sabe, eu moro perto daqui E o apartamento está vazio É tipo assim Oh, vamos lá dar uma bimbada? Vamos tomar um café Você quer pegar um café? O que você disse? Sim, ok Vamos lá Café é uma excelência desculpa Mesmo que você não goste de café Vai tomar café Se você só vai sair e pegar o número Você sabe, isso é ok Mas é muito melhor Se você puder dizer Olha, eu tenho tempo agora Por que não fazemos algo rapidamente? Você percebe que é uma coisa rápida Então é muito fácil dizer sim Próximo capítulo O que é esse capítulo? Onde eu estou? O que está acontecendo? Parar num bar e já tem outras mulheres? Uau Eu fui tomar café Já estava na boate Incrível você, hein? Richard, ô sedutor Eu acho que algumas imagens dessas Tinha que ser levantando tapa na cara Tinha muito que ser levantando tapa na cara Ai, Deus Estou simplesmente em choque Bom, nós aprendemos com o mestre Richard Como chegar numa gatinha na rua Você não tocar na bunda dela Pelo amor de Deus E muito menos Olha por debaixo da saia dela Você acabou de conhecer a menina Para com isso Nem seja vulgar Se você gostou Não esquece do gostei Se você chegou agora Se inscreva no canal E ative o sino O sino Que aí você vai acompanhar tudo, né? Temos aqui vídeos exemplares maravilhosos De vídeos para vocês acompanharem E até a próxima, gente Eeeeeeeeee